A funkeira Ludmilla comemorou seu aniversário de 22 anos em grande estilo na noite desta quarta-feira no Rio de Janeiro. Vestida de vampira com look avaliado em 10 mil reais, a cantora recebeu os astros internacionais, protagonistas do filme As Branquelas e da série Eu, a Patroa e as Crianças. O festão de 200 mil reais foi para comemorar seus 22 anos. Tá podendo, hein Ludmilla? Daqui a pouco mais notícias pra você.